Tem que acontecer, pessoal, um grande plano para ser posto em ação, ou seja, o Ministério da Integração Nacional, junto com o Ministério de Minas e Energia, Integração Nacional Codevasse, para a revitalização do Rio de São Francisco, o Ministério de Minas e Energia, Achesse, juntamente com as Secretarias de Bem Ambiente, juntamente com as Secretarias de Turismo, os órgãos competentes do Estado de Sergipe, e também com a ANA, a Agência Nacional de Água, o IBAMA, e com os governos estaduais, como também o governo de Alagoas, para a revitalização do Rio de São Francisco e desestauriamento das águas do ribeirinho, do povo ribeirinho aqui do Rio de São Francisco, do Estado de Sergipe e do Estado de Alagoas, e também a contrapartida dos municípios ribeirinho, sergipanos e alagoanos, para que o Rio de São Francisco venha ter o seu curso natural. Valeu, galera, é isso aí!